Lote número 59, Renomaster, é uma 1415, também recuperada de alagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. Tá na tela? 44 mil reais oferta online brinca do Nuchassi, 44 mil reais online e quem dá mais? 44 mil reais oferta online brinca do 44, 44 mil online do Luma? É o lote 59 na tela, tá aí? Renomaster, 1415 em Leilão. Pode cair o incremento pra mil, o incremento agora é de mil e mil reais, 59 lote Renomaster, cabine, 1415, 44 mil reais oferta online, quem dá mais? Recuperada de alagamento é Tóquio vendendo, 44 mil online eu tenho, 44 mil e 45, 45 mil reais eu tenho de mal lá, 45 mil online oferta brinca do 45, 45 online eu tô pegando condicional do Luma, 45 mil reais oferta online, 45 mil online é condicional. Alô Cisso, bom dia Cisso, tá quietinho hoje, hein? 45 é condicional do Luma e Duas, ninguém mais? E 45 mil a oferta online, se não mais, 45 mil online. Tempo? É condicional online, 45 mil. Lote número 60, Mercedes-Benz, 715, 266, recuperada de alagamento também, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. Tá na tela? 54 mil reais eu tenho oferta online, e quem dá mais? 54 mil online eu tenho, 54 é o lote número 60 na tela, 54 mil reais online eu tenho mesa, a oferta online, 54 mil online, a oferta brinca do 54 é o lote 60, Mercedes-Benz, 715, 266, 54 e 6, 56 eu tenho online, 56 e 8, 58 mil reais eu tenho 58 de pé, a oferta brinca do 58, 58 mil reais eu tenho a plateia, 58 mil reais eu tenho 50, 60 mil, 60, 60, 60, 60, 60 online, 60, 60, 60, 60 eu tenho a oferta online, e quem dá mais? 60 mil reais eu tenho, recuperada de alagamento mesa, 60 mil reais a oferta online brinca do 60, 60 mil eu tenho, pode cair incremento pra mil, o incremento agora é de mil mil, é o lote 60 na tela, 715C, 266, é um Mercedes, é um caminhão na tela, 60 mil reais online eu tenho e vou vender, no Luma, autorizou vendo, 60 mil reais a oferta online, 60 mil online eu tenho e vou vender, duas e duas, e 60 mil reais a oferta online, se nem é mais, 60 mil, online, nem é mais, vendido online, 60 mil, lote número 89, dublo cargo flex, 12 e 12, 1.020 reais de logística por conta de quem comprar, chassi remarcado, número do chassi remarcado, 13 mil reais eu tenho, 13 e 500 online, 13 mil e 500 a oferta, 14 mil, 14 mil reais eu tenho a plateia, alô, magrão, 14, 14, 14, 14 eu tenho a plateia, a oferta e 515 online, 15, 15 mil, 15, 15 mil online a oferta, 15 mil reais online, 15 mil online, 15 mil online do Luma, é um lote 89 da tela mesa, dublo cargo flex, 12 e 12, 15 e 500 eu tenho disso, Santo André, 15 mil e 500 online, 15 e 500 online eu tô pegando o condicional, uma, 15 mil e 500 oferta online, 15 e 500 online é condicional, 12 e 2, e 15 mil e 500 reais, a oferta online, se não é mais, 15 e 500 online, é condicional, 15 e 500. Lote número 138, olha o caminhão, Iveco, Estralis 278 em leilão, 68 mil reais eu tenho, a oferta online, a oferta online, 68 mil reais eu tenho, a oferta online, não mais, 68 mil reais eu tenho, a oferta online, 70 mil, 70 mil reais eu tenho, a oferta, oferta online, por enquanto, quem dá mais 70 mil, 70 mil reais eu tenho, a oferta online, e 70 eu tenho, é o lote 138 na tela, olha lá, olha o caminhão, Iveco, Estralis, 492, 278 em leilão, 72 mil reais eu tenho, a oferta é online, quem dá mais 72 eu tenho, a oferta, oferta online, não mais, 72 mil reais eu tenho, a maior oferta online, e se não mais é condicional, dê uma, 74 eu tenho, a oferta online, 74 mil reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, 74 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe uma, 74 mil reais eu tenho, a oferta online, pode vender? 74 eu tenho e vou vender, uma, 74 mil reais eu tenho, a oferta online, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 74 mil reais a oferta, online, é venda, lote 145 em leilão, Sandero, 156 em leilão, aí a suspensão está danificada, 15 mil e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 15 mil e 500 eu tenho, a oferta online, não mais, 15 mil e 16 eu tenho, a oferta online, 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, 17 eu tenho, a oferta, a oferta online, 17 eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 17 mil reais eu tenho, a oferta online, E se não mais é condicional uma, R$ 17.000 eu tenho a oferta online, e R$ 500 eu tenho online, R$ 17.500 eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional uma, R$ 17.500 eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe duas e R$ 17.500 a oferta online, e se não mais R$ 17.500 eu tenho a oferta online. Lote 217 em leilão Toro Fridon 16, 17 em leilão Sinistro Pequena Monta Recuperado e roubo e furto 40 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 40 mil, 42 eu tenho A oferta online 42 e 3 eu tenho A oferta online E 44 e 500 eu tenho A oferta online 44 mil e 500 eu tenho 45 mil e 500 eu tenho A oferta online 45 e 500 eu tenho a oferta A oferta online 46 mil 46 eu tenho A oferta online por enquanto E 547 eu tenho A oferta online 47 e 500 eu tenho A oferta online 48 mil 48 e 500 eu tenho A oferta online 48 mil e 500 eu tenho A oferta oferta 49 mil A oferta online e 500 eu tenho, a oferta online, 49 e 500 eu tenho a oferta, a 50 mil, 50 mil e 1 eu tenho, a oferta online, 51 mil reais eu tenho, a oferta online e 500 eu tenho, 51 e 500 eu tenho a oferta online, 51 mil e 2 e 500 eu tenho, a oferta online, 52 e 500 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 52 mil e 500. eu tenho, oferta online e 3, 53 eu tenho, oferta auditório e 4, 54 online, 54 eu tenho oferta, oferta online por enquanto, não mais 54,500 eu tenho oferta auditório 54,500 eu tenho 55 mil online 55 eu tenho oferta online, 55 eu tenho oferta, oferta online uma, 55,500 eu tenho, oferta auditório uma, 55,500 eu tenho, 56 online, uma, 56 eu tenho, oferta online e 500, 56 e 500 eu tenho, uma 56 e 500 eu tenho oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 56,500 oferta auditório 56 e 500, e se não mais, 56 e 500 é venda lote 219 em leilão L200 Triton 3.2 1112 em leilão é sinistro é pequena monta tá aí chassi motor remarcado recuperado e roubo e furto 54 mil reais eu tenho e 500 eu tenho online 54 e 500 eu tenho oferta a oferta é 55 mil a oferta online 55 mil reais eu tenho e 556 eu tenho a oferta online 56 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto não mais 57 mil eu tenho oferta online 500 eu tenho a oferta online 58 mil reais eu tenho a oferta 58 e 500 eu tenho online 58 mil e 500 eu tenho a oferta a oferta online não mais 59 e 500 eu tenho a oferta é online 60 mil reais eu tenho 61 eu tenho a oferta online 61 mil reais eu tenho e 500 eu tenho a oferta online 61 e 500 eu tenho a oferta online e 2 eu tenho a oferta online 62 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto não mais 62 mil reais eu tenho e 500 62 e 500 eu tenho a oferta online 63 mil reais eu tenho oferta online, 63 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender uma 63 mil reais eu tenho oferta online e se não mais eu vou e 500 eu tenho 63 e 500 dou-lhe uma, 64 dou-lhe uma 64 mil reais eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 64 mil reais a oferta online Line revendando.